no alto da 15 na Avenida das Torres. Respeite os limites de velocidade. Seja acesso em dois mil e vinte e um. Venha crescer com quem entende de ensino em Curitiba e região metropolitana. Da educação infantil ao pré-vestibular. Agende seu teste de seleção pelo site curso acesso ponto com ponto BR. Cento e três ponto nove. Hospital veterinário é animal clinic. Consultas, exames, castrações, internamentos e intensivismo. Trabalhamos com pioneirismo para agir em qualquer situação, com segurança e com tranquilidade que você merece. Duas unidades incríveis. O bacaxeri e no batel com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente capacitados. Hospital veterinário animal clinic atende o seu melhor amigo com carinho. Como se fosse da nossa família. Não conhece ainda? Então esse é um convite para você. WWW ponto animal clinic ponto com ponto BR. Pra ganhar a última eleição, greca atacou sem parar os adversários e suas famílias. Mas hoje à noite, no intervalo do Jornal Nacional, você vai ficar sabendo dos negócios que o prefeito greca faz com a família greca. Verdades necessárias na hora de você decidir seu voto. Não perca, hoje à noite, no intervalo do Jornal Nacional. Francisquine Prefeito, Letícia Vice, dezessete. Coligação gente em primeiro lugar, PSL, Adriota, Solidariedade, PSDB, DC. Mais livre ou mais live? Mais ativo ou mais interativo? Mais digital ou mais humano? Todas as opções anteriores. A escola SEB Dom Bosco está sempre um passo à frente quando o assunto é educação. Venha para uma escola completa que vai muito além do básico. É tanta novidade que a gente não consegue te contar em trinta segundos. Agende já a sua visita. Escolaseb ponto com ponto BR barra Dom Bosco. Escola SEB Dom Bosco. Estamos prontos para o novo. E você? Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo eu vou mostrar pra você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Eleições dois mil e vinte, vota Paraná. A democracia é o caminho. Olá, começamos agora mais um duelo entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan através do Grupo RIC acredita que a democracia é o caminho. Por isso faz questão de abrir espaços para que os que desejam dirigir Curitiba possam expor suas ideias e projetos para que você, nosso ouvinte, possa escolher com consciência sobre o futuro da nossa cidade. Hoje os convidados são Fernando Franciscini do PSL e Zé Boni do PTC. Acontece que o candidato Zé Boni não veio ao duelo. Eu lembro que as datas, ordem das entrevistas e a formação das duplas foi definida em sorteio com a presença de representantes de todos os candidatos e todos esses representantes assinaram inclusive um documento concordando com as datas e também com as regras. Esse conjunto de regras prevê que caso um dos candidatos falte ao duelo dá ao outro a possibilidade de ser entrevistado sozinho. Por isso então, Fernando Franciscini será entrevistado nesse espaço a partir de agora. Bem-vindo, candidato. Teremos 15 minutos a partir de agora. A primeira pergunta é a mesma para todo mundo. Por que o senhor está preparado para dirigir Curitiba? Bom, bom dia, Mark. Bom dia, Terriba, os ouvintes da Jovem Pan, todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu tive uma carreira, construí uma família em Curitiba, uma carreira que vai de oficial do exército, oficial da polícia militar, agente e delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança, secretário antidrogas de Curitiba, duas vezes deputado federal com grandes votações e na última deputado estadual com a maior votação da história do Paraná. Isso me dá uma grande responsabilidade, um peso principalmente de mostrar serviço. Eu tenho uma retribuição enorme com a minha cidade de Curitiba, onde construí também a família, né? A Flávia, os filhos, o Felipe Franceschini, que é deputado federal, presidente da CCJ, que aprovou a reforma da Previdência, a reforma tributária na comissão, na CCJ, a prisão em segunda instância. Então eu tenho orgulho da participação dele também na política lá em Brasília. Eu tenho certeza que eu estou preparado porque eu tenho 30 anos de vida pública, ficha limpa, muita gestão pública, experiência e tenho o que precisa para o próximo prefeito. Saber fazer gestão de crise. O próximo prefeito vai pegar o final do auxílio emergencial, vai pegar o final do seguro desemprego para quem perdeu o emprego durante essa pandemia. O próximo prefeito vai pegar alta de desemprego, fome, uma cidade com alto índice de desemprego pela má gestão da crise do prefeito atual. E eu tenho certeza que eu estou preparado e tenho experiência e quero cuidar das pessoas, principalmente as pessoas do bairro, aquelas que precisam Marque, muito mais do prefeito do que a grande maioria. Quem precisa de um prefeito hoje? Aquela pessoa que pega ônibus, aquela pessoa que precisa do posto de saúde porque não tem como pagar um plano de saúde, aquela pessoa que precisa da creche pública para botar seu filho para ir trabalhar e principalmente quem está desempregado e quem perdeu muito essa renda e vai ter dificuldade em janeiro. Essas pessoas que moram nos bairros que precisam efetivamente a partir de agora de um prefeito e para isso acontecer o prefeito vai ter que ter uma intervenção forte na área econômica fazendo com as pequenas, médias, microempresas voltem a florescer, abrir as portas e gerar emprego novamente. Se não, nós vamos ter um caos social a partir de janeiro. Então eu acho que eu estou preparado, estudei muito Curitiba, estou com muita energia, com vontade de mostrar serviço, quero ser aquele prefeito que vai das seis da manhã, meia-noite atendendo as pessoas e dando resposta, dando resultado. Eu acho que o diálogo, o debate sobre a cidade é muito importante nesse momento. Candidato, a pergunta do momento, você vem divulgando desde desta manhã, várias denúncias contra o candidato Rafael Greco e prometendo uma espécie de balas de prato, o que é isso? Veja, como meu filho de 16 anos brinca, né pai, não dê spoiler, fui aprender o que era spoiler e adiantar o assunto. Na verdade é uma fiscalização séria que a nossa equipe fez sobre a prestação de contas, o orçamento da prefeitura e que hoje vai vir à tona, não só numa matéria, mas uma série de matérias que contam do relacionamento do atual prefeito com a família greca e os negócios dentro da prefeitura. Acho que o que eu posso falar agora é isso, vai enviando no programa do horário do Jornal Nacional, do intervalo dos grandes jornais, da Record, da Band, de todos os grandes jornais e na verdade não é uma forma agressiva, mas vai ser uma forma respeitosa, mas de trazer aquilo que é importante para o eleitor tomar a decisão de voto nessa reta final. O uso do dinheiro público em benefício de quem? Acho que isso é importante porque nós estamos num momento em que nós tínhamos altos índices de pessoas ainda indecisas, pessoas que até votavam em outros candidatos e que também não estava com seu voto cristalizado. Eu acho que eu tenho o dever, a minha história de fiscalização, minha história de investigador na Polícia Federal, de trazer todos esses fatos com documentos para que as pessoas tomem conhecimento e possam decidir seu voto. Acho que é a forma mais leal que eu poderia já. Com respeito, mas com muita firmeza. Outra grande polêmica envolvendo a sua campanha é o apoio do presidente Bolsonaro. Aquele vídeo que o presidente fala que há um inimigo declarado dele em Curitiba. Como é que está a sua relação com a família Bolsonaro? Eles lhe apoiam? Mas não apoiam ninguém, na verdade. Ele já disse publicamente e esses vídeos em época de campanha são usados do jeito que cada um quer. Já vi falarem de candidato de São José, já vi falar de outros de Curitiba. Para mim eu não tenho o mínimo problema com eles. O Felipe continua sendo líder de um bloco de partidos de 80 deputados federais que vota e vai votar todas as pautas importantes, não para Bolsonaro ou para a família, mas para o país e com certeza a pauta dele em defesa da família, a pauta dele de liberdade econômica é a minha pauta e eu sou soldado. O soldado não fica esperando o general apoiar ele ou não. Eu vou continuar defendendo as pautas e defendendo os mesmos projetos que a gente vê que são bons para o país, mas não concordo com tudo. Algumas coisas eu discordo e sou um que me posiciono proativamente e eu tenho certeza que é isso que o eleitor quer, gente, que é posicionada. candidato Francisquine, eu lembro aos ouvintes que chegaram agora que essa entrevista com Francisquine está sendo feita, na verdade era um duelo, mas o outro oponente, o Zé Boni, o IPTC, não compareceu e de acordo com as regras estabelecidas entre todos os candidatos, quando um falta, o outro tem direito de usar o tempo em uma entrevista individual. Outra questão importante é sobre o pós-pandemia, candidato. As pessoas têm medo que quando passar a campanha eleitoral as coisas voltem a fechar. Qual que é a sua postura em relação ao abre e fecha a partir de janeiro? Marco, eu tenho certeza que o prefeito Rafael Greca fecha tudo no dia seguinte da eleição. Se ele ganhar no primeiro turno ou ganhar no segundo turno, a posição dele é que quem é o prefeito é a secretária de saúde e a visão dela é não sentar, não dialogar com a sociedade. Bares, restaurantes, academias, os setores envolvidos do comércio, muita gente desempregada. Nós temos que ter as medidas sanitárias rígidas, máscara, álcool gel, distanciamento, restrição de público, evitar grandes aglomerações, mas a vida continua. Infelizmente, nós temos que esperar uma vacina chegar, era bom se resolvesse agora, mas nós temos que aprender agora a conviver com o vírus e tenho certeza que na minha administração eu não fecho uma porta, eu vou ampliar o horário de atendimento do comércio para que as pessoas não fiquem aglomeradas no mesmo horário, vou aumentar o número de ônibus na rua para que as pessoas também no horário de pico não fiquem apinhadas dentro dos ônibus. Acho que um administrador ele tem que ampliar o atendimento, os horários de funcionamento para que as pessoas e a iniciativa privada se regule sozinha. Eu acho que a melhor forma é ampliando os horários e os atendimentos. Candidato, gestão, como é que o senhor pensa em administrar Curitiba? Vai reduzir cara em comissão? Vai enxugar secretarias? Como é que está esse desenho da máquina pública em um possível mandato seu? Marcos, é uma obrigação fazer isso. Nós não vamos ter dinheiro para pagar folha salarial, nós não vamos ter dinheiro para fazer grandes projetos e a gente não enxugar. Diminuir o número de secretarias, diminuir o número de cargos em confiança, a gente apertar o custeio da máquina pública, o dia a dia das secretarias, diminuindo os valores que usam para a estruturação das secretarias, mas por outro lado deixar uma porta aberta. Quando nós votamos as reformas da Previdência, a gente nunca fechou a janela inteira. A gente sentou, dialogou e conversou com as categorias profissionais. Por exemplo, eu que sou delegado da Polícia Federal licenciado e que abri mão da minha aposentadoria parlamentar, lá no primeiro dia eu abri mão, eu continuo recolhendo na Polícia Federal. Todo mês eu vou lá, vejo o valor que eu tenho que recolher para a minha Previdência e recolho ao Caixa da União. Eu ganhei alguns anos a mais para cumprir do que eu teria na regra inicial e acho que que esses anos eu estou contribuindo com o meu país. Então veja, a janela não foi inteiramente fechada, nós estamos dando um cada um tempo de contribuição a mais para poder ajudar o país nesse momento, mas por outro lado aqui em Curitiba o prefeito fechou tudo. Funcionário não tem progressão, não tem o direito a juntar um doutorado, um mestrado, as ascensões, quer dizer, todos os direitos suprimidos nos últimos anos. Dá para voltar tudo uma vez? Não. Quem está falando isso, candidato que fala isso, está fazendo hipocrisia, mentindo e jogando para a torcida. A queda de arrecadação é brutal, um prefeito tem que ter responsabilidade e o que eu falo eu posso cumprir depois, voltar degrau por degrau. Então no primeiro ano voltar, por exemplo, as progressões para poder aqueles que estão para se aposentar, contarem um doutorado porque ele usa em sala de aula, ele usa no posto de saúde, no segundo ano juntos, dialogar com as categorias o que que nós podemos voltar. Porque o bom funcionário, que é a grande maioria, tem que prestar um bom serviço para a população. Agora hoje, depressão, desanimado, o serviço acaba sendo péssimo na ponta com a gestão do atual prefeito. Agora, outra questão importante é a educação. E aí, candidato, há um setor ligado aos sindicatos professores que é crítico ao senhor, não só como candidato, mas como político. Teve aquela cena lá do da praça Nossa Senhora de Salete. Como é que o é a sua relação com os educadores? Minha relação vai ser direta com os professores, com os educadores, pedagogos e diretores de escola. Primeira coisa, eu vou implantar a eleição para diretor de escola municipal. Eu acho que é uma forma de eu estender a mão logo de início, mostrando que eu quero que os professores, os pais e mães, a comunidade escolar local escolha o diretor da escola. Livrar as amarras da indicação política para diretor de escola. Aquele melhor profissional que ali esteja, que possa atender bem, quer dizer, não é o voto só dos professores, mas da comunidade, o pai e a mãe, todo mundo vai poder votar. Acho que esse é um primeiro passo. E o segundo, voltar a degrau, a degrau, a volta. Então, quero ter uma relação direta com os profissionais de saúde, de educação, de segurança, coisa que foi rompida. Hoje ninguém consegue sentar com o prefeito. Se ele não vai nem em debate, imagina se ele vai sentar com os funcionários para debater a melhoria da qualidade do serviço que eles prestam a Curitiba. candidato Fernando Franciscini do PSL, eu lembro aos ouvintes que chegaram agora, que esse espaço seria um duelo entre o Franciscini do PSL e Zé Boni do PTC. Mas o Zé Boni não compareceu e pelas regras acordadas com todos os candidatos, quando um falta, o outro tem o direito de usar o tempo em uma entrevista individual. Candidato, mobilidade urbana, a cidade tem problemas, o sistema de transporte coletivo, que já foi referência, hoje não é mais. Há horários de estrangulamento, há problemas também de serviço nos bairros, como solucionar tudo isso. Veja, nós temos que terminar a linha verde. A linha verde não pode ser uma cicatriz na cidade. O prefeito atual entrou dizendo que sabia fazer, que o que o Gustavo Fruiti não sabia, não fez nada. Fez uma enganação lá que não acabou até hoje. Tem que ter postura firmeza, sentar agora com as construtoras e tomar decisões firmes para acabar a linha verde. São cinco trincheiras, três pequenos viadutos, passarelas nos terminais, que tem que ser feitas. Por quê? Porque ele desafoga o anel central. Na verdade, chamava-se eixo metropolitano de transporte e ali se integraria vários pontos nos grandes terminais de ônibus da região metropolitana, de veículos que não precisariam vir para o centro da cidade. Então, a primeira ação é terminar a linha verde. A segunda eu chamo de linha amarela. Na renovação da concessão do transporte de trem de carga em Curitiba, nós queremos que o governo federal coloque na renovação da concessão o desvio da cidade. Ou seja, na negociação de quantos anos essa concessão vai acontecer, nós podemos aumentar cinco anos, dez anos na concessão, para que o investimento do desvio aconteça. Por quê? Eu quero usar o trilho, o trilho para colocar um VLT, um trem elétrico silencioso, que pode se deslocar em massa, com transporte de massa, que sai de Almirante e Itamandaré, por vinte e cinco bairros de Curitiba, que sai de Pinhais e também passa dezenas de bairros até a roda ferroviária e ali levantar a grande obra. Eu acho que a última administração não teve nenhuma obra de impacto de vinte, trinta anos na cidade. É só asfalto, asfalto, choveu dois anos, já tem buraco de novo. O grande terminal modal no pátio da roda ferroviária vai integrar trens elétricos, os ônibus da região metropolitana via linha verde e dali vão sair ônibus pequenos para o centro da cidade, vão sair carros elétricos, vão sair aplicativos, táxis, bicicletas e os bicicletários públicos, os terminais começam de uma forma diferente. Além da bicicleta de locação, a própria bicicleta da pessoa que pode ficar lá. A pessoa vem de ônibus, usa a sua bicicleta um, dois quilômetros, volta, devolve e pega o ônibus de novo. Dessa forma nós vamos voltar a ter atratividade para o transporte coletivo, podemos baixar a tarifa porque aumenta o número de passageiros e com certeza isso faz bem para a cidade. É um projeto de médio prazo, não é de curto prazo, nós temos que ser verdadeiros, custa caro, vou precisar do governo federal, do governo do estado, mas para isso que um prefeito se elege. No dia seguinte ele tem que estar na porta do presidente, do governador pedindo ajuda, porque não é para mim ajuda, é para a população de Curitiba, nós precisamos ter obras de impacto a médio e longo prazo. Candidato Fernando Franskin do PSL, o senhor tem um minuto e meio para falar com os curitibanos. Bom, eu queria deixar as perguntas para o prefeito Rafael Greca que está faltando ao debate. Por que prefeito Rafael Greca deu cento e vinte e um milhões de reais de dinheiro público até agora somente para as empresas de transporte coletivo? Por que prefeito Rafael Greca o senhor fechou trinta e sete postos de saúde numa pandemia do coronavírus? Prefeito Rafael Greca, por que o senhor fechou cedo demais o comércio? Vários setores da nossa cidade estão quebrados, desempregaram em massa. Prefeito Rafael Greca, por que o senhor continua gastando milhões de dinheiro público em plena pandemia com obras de arte que ninguém sabe ainda? Prefeito, quem é o Lucas Navarro que trabalha no seu gabinete? Qual a especialização dele porque ele ganha dezenove mil reais por mês? Prefeito, o senhor esqueceu dos bairros, asfalto é só na rua principal e as pessoas mais humildes, por que tem cinco mil moradores de rua na sua administração? E finalmente, prefeito, explica aí o programa eleitoral de ontem à noite da sua relação com a família greca em Curitiba. São essas perguntas, Mark, mas com muito respeito de uma forma que eu quero trazer o debate. Eu peço o seu voto de confiança para me administrar a cidade com honestidade, com seriedade e com muita firmeza. É isso que eu proponho para Curitiba. Obrigado, candidato. Fernando Francisquine do PSL. Eu lembro mais uma vez aos ouvintes que esse espaço era reservado a um duelo entre os candidatos. Os convidados de hoje definidos em sorteio eram Fernando Francisquine do PSL e Zé Boni do PTC. O Zé Boni não veio e, pelas regras acordadas com todos, quando um candidato falta, o outro tem o direito de ser entrevistado individualmente. Foi isso que aconteceu por aqui. Amanhã, a dupla que se enfrenta aqui nos microfones da Jovem Pan será Paulo Opusca do PT e Rafael Greca do DEM. Eu te espero logo depois do Jornal da Manhã Paraná. Até lá!